Quando tudo parecia perdido, nós vimos no meio de uma fala do próprio presidente da Câmara em exercício a afirmação dele que ainda há tempo para voltar, que ele já recebeu mais de 10 mil mensagens, mensagens pedindo a votação da medida provisória número mil. Para ficar bem claro para você, eu vou projetar aqui a fala dele para você entender exatamente o que eu estou falando. Vamos lá? Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar a mil, mas tem tempo ainda. Nós vamos pautar. Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar a mil, mas tem tempo ainda. Nós vamos pautar. Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar a mil, mas tem tempo ainda. Nós vamos pautar. E aí Obrigado.